É mas quando você acerta o cara que o cara cai, a kill já conta, entendeu? Pode contar ai. Ai o outro cara pode matar, vambora Roberto. Vai a outra ainda. Mais uma. 15 horas. 3, 2, 1, já. Esqueci velho. Não deixa a música parar, vai. Vai Roberto. Pode contar. Vai. 1, 2, 3, e já. 1, 2, 3, e já. É, toma. Farofa Gamer. Quando eu puder aqui eu aceito o farofa. Opa, opa. Vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar. 8, 1, 7, 6. Não vou dar desculpa. Não vou dar não. Tá lá em cima velho. Eu. Ah. Eu. Ah. Vamos pacificar. O meu mouse ele tem 3 estágios né. Ah. Também escolhi os DBI dele. Sim. Do último. E ele estava no primeiro. Ah, tá. E aí velho. Vamos pular um. Vamos pular um. Vamos pular um. É, vamos pular um amassal. Vamos pular um amassal. Vamos pular um amassal. Vamos pular um amassal do céu. Vamos pular um amassal do céu. Vamos lá para ficar em. Vamos pular um amassal do céu. Vamos paláre. Se inscreva no canal. Vamos nessa galera. Nós estamos juntos. Tinha uma porta. Eu estava quebrando ali. Aqui a toa. Aqui a toa é um retardado mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse quartinho. Não tem nada. Achei uma escalera. E colete. Não peguei nada agora. Opa. Eu tenho um colete sobrando. Alguém quer? Eu quero. Estou sem colete. Achei uma 12 cinza. Não tem nada. Quinheteira. Eu estou com uma M4 verde. Sobrando? Não. A 12 está sobrando. Estou sem arma. Estou sem arma. A 12 está sobrando. Estou com uma micro também. Você quer a micro ou a 12? Estou com uma M4. Estou com uma M4. a área fechou o prédio quem quer um SMG? você quer Gustavo? SMG? pode ser verde eu quero então alguém quer 12? qual 12 quer? eu tenho um 12 verde ah eu quero vamos já se preparar ai para coletar alguma coisa ai porque dá para coletar ai mesmo por enquanto enquanto não tem nada cadê o Gustavo? ai Gustavo toma ai não eu estou aqui ai ó essa é boa por que é que está longe? eu achei uma outra SMG fico esperto ai que o negócio vai vir fechando os caras vão vir doido para cá cata material para não ficar sem material quem não tiver caçando material fica de guarda ai galera estou caçando material eu 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 Opa! Ah tá! Bora galera, bora! Opa! Ah tá! Bora galera, bora! E aí, vambora galera? Vamos! Tô aqui, do lado de cá, ó! Opa, tem uma munição ali, ó! Caso não quer pegar munição, eu pego, velho! Vê se tem mais alguma coisa pra cá! Eita, a bodega! Foi eu, velho! Foi mal! E aí, vambora galera? Vambora, vambora galera! Vambora, vambora galera! Espera um pouquinho, deixa eu chegar mais um! Aquele material! Aproveitar que tem pedra! Não existe aí de filmadura! Não existe aí de filmadura! Mas dentro! Essa que tá falando é minha mãe, tá pessoal? Tá falando com a dos bichinhos que tá lá lá de fora! Eu não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí! na live lá deve ser exato eu estou com 12 aqui construção 330 construção NO 314 vamos cortar por trás deixa os caras lá vê se tem alguma coisa ai dentro só tem tijolo vamos sair por cá fica ligado os caras estão luteando aqui dá para lutear umas pedras boas vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Escar L verde? Cadê? Para mim, Escar L verde. Aquela de rajada, sabe? Está aqui comigo. Aqui em cima, no golpão. Acasso daqui. Galera, conversa, mas fica atento aí, viu? Todos os lados aí, galera. A gente pode ser surpreendido com qualquer lado. Espera, espera, espera. Quem está mais afastado lá? Quem está querendo uma doze? Tem uma doze verde aqui, ó. Duas doze verde aqui, ó. Eu vou pegar uma só para o calção, velho. Vai começar a fechar, hein, galera. Vamos embora. Ela está fechando atrás da gente aí. Fica atento, hein. Nossa. Ó, é... N, N15 tem construção lá em cima. Não sei se tem gente, tá, pessoal? N15. Nossa, eles foram aí por cima para descer, velho. Gastar material à toa, velho. E eu não vou conseguir chegar, vão morrer. Morrer. Ele foi por cima também, foi Gustavo. Não, foi por baixo. Tá, foi por baixo. É, aqui, ó. Você tem atadura aí? Quem que está sem... 15, 30, 15, 30, 15, 30, 15, 30. Tá lá na... Lá na... Na bordinha da feira. Tô vendo, tô vendo. Deixa os caras lá. São dois, são dois. Estão vindo para cá. Deixa os caras lá. São dois, é? São dois. Deixa os caras passar. Deixa os caras... Olha lá, eles estão vindo para cá. Estão vindo para cá. Relaxa, relaxa. Não deixa eles verem não. O outro está parado lá. Está agachado lá. Tranquilo, tranquilo. O outro está ali, ó. Na pedra. Eu tô vendo, tô vendo. Fala minha localidade. Estou vendo. N, E, N, E. Ali certinho. Ó, tem um no N, atrás de uma pedra. E o outro está correndo agora ali, ó. 15 indo para o N. Tô vendo, tô vendo. Está na outra pedrinha ali, ó. Tem mais quatro lá embaixo, lá. N, O, lá. Lá embaixo, tá vendo? Por isso que não é bom a gente tirar, ó. Deixa os caras se confrontar. Fica, fica de boa aí. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, estão trocando bala. Tá vendo? O outro parte deles? Não, não. Não atira, não. Não atira nada. Deixa eles... Deixa os caras se confrontar lá. Você, é na tua direita. É na tua direita, Raul. Tô achando que eu vou subir essa montanha aqui. É, calma. Não adianta a gente construir agora, não. Calma aí. Senão, os caras que estão atirando nele, vão ver, entendeu? Eu só tô com sete de vidro, beleza? Ué, você não tem atadura aí, não, velho? Não. Só tem o colete. Fica quieto aí, que eu vou tentar chegar aí, velho. Não, é... Não venha, não venha. Não se espote. Fica aí, calma aí, velho. Calma aí, deixa os caras ir pra lá. Fica aí, fica aí. Aí você tá safe aí, né? Não. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tô safe, mas até fechar... Pega aí, pega aí, usa aí, ó. Usa aí. Cara, eu tô procurando esses cobrinhos, não tô achando. Tá safe aqui sim, pô. Não, eu tô procurando o cara que vocês estavam dizendo. Ô, louco, rapaz. N e O. Ah, porque você tá em outra posição, né? É, na tua direita. É, na tua direita. Ali na ponte, embaixo da ponte laranja, ali, ó. Embaixo da ponte laranja. Pra mim é 345. Tem quantos? Ah, tinha quatro, né, velho? Eu vou tentar construir aqui, pra gente subir aqui, hein? Bora, 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 bora. Vamos tornar, chega pra cá. Tem que eu passar lá, tem que eu passar um professor aqui em cima. Quero que eu faça um professor aqui em cima. Não, a gente tá subindo, tá subindo. Eu tenho um bem aqui. Pode pegar tudo a gente. Desculpa os cachorros aí, galera. Desculpa os cachorros. Infelizmente, não posso fazer nada. Essa hora, assim, pra fazer live. Por isso que eu ia parar antes, né? Ô, pessoal, vamos subir na montanha ali. Eu que eu acho que vai fechar cá pra cima, hein? Alguma coisa tá dizendo, hein? Vamos. Vamos subir pra cá, ó. Mostra aqui no canto. É. Por trás. É, vamos tentar subir por trás, porque aí os caras não pegam. Caiu, sobe aí, opa, tem gente atirando. Eu não sei da onde. Também não tô vindo, não. Da onde, velho? Da onde estão atirando, velho? Será que eu não sei? Vou subir. Nossa. Ué, caiu, foi? Caiu, caiu. Tá vivo ou não? Tô. Eu não, como... Eu caí. Cadê o Roberto? Tá aí embaixo, não? Pra te ajudar? Tô vendo. Tá aí, Roberto? Ajuda ele lá, Roberto. Rápido. Ajuda ele e sobe, velho. Conseguiu sobreviver? Sim. Vacilou, velho. Agora vai ser, ó, não tem que ficar de olho no material. Eu tô com 500. Sobe aí. Tô com 500 de tijolo. Sobe aí, Galiz. Eu tô com 500 de tijolo. É só pra evitar os caras, se os caras quebrar alguma coisa, a gente já sabe. Agora é só a gente ficar calma aqui em cima, velho. Evitar, evitar construir aqui, entendeu, velho? Se alguém for quebrar aqui, a gente vai saber. Calma aí, não constrói alto não, velho. Senão os caras vão ver, mano. É, ó, ó. É, construção... Construção no N. Ó, então... Entendeu, tô vendo, tô vendo. É, o cachorro salato, velho. É, ó, o meu aqui também tá do mesmo jeito. Fica ligado aí, velho. Quebra isso aqui, eles podem vir pro ar, hein. Fecha, fecha, fecha. Faz barra, faz barra. Cadê vocês? Estão vendo ou não? Tô. Ele está no... Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ó. Faz barra, faz barra. Quebra isso aqui, quebra isso aqui. Sai, 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 sai. Tô vendo ele. Tô indo lá. Vou ruxar nele. Tô indo lá. Eita. Os caras tão de coisa, velho. Os caras tão onde, velho? Só tem mais dois, só tem mais dois, só. Bora, tem que ver onde esses caras tão, velho. Fica atento. Já sei onde eles tão. Tô vendo eles. Aí, ó. Lá é que dá pra ver. Aonde, aonde tá? Aqui. Aqui. Aqui é onde, velho. Aqui. Pra mim, aqui. Aí, ó. Não tô vendo. Você tá vendo aí, Roberto? Só tem um, só tem um. Só tem um. Vamos lá, vamos lá. Vou ruxar lá pra ajudar o... Opa, estão construindo aqui em cima. Aqui, aqui em cima. Aqui, Galícia. Ai, ai, morri, morri. Vai. Corre, Galícia. Você consegue, Galícia. Eu tirei bastante sangue dele, Galícia. Aqui, aqui perto de mim, ó. Aqui atrás, ela... Se protege. Ó, se você tiver alguma coisa pra se curar, se... Não, essa arma aí não. Pelo amor de Deus. Pega uma 12, Galícia. Eu tô sem 12. Ele tava onde a gente tava. Ele tava onde a gente tava. Cuidado que ele vai aparecer aí. Vai lá pra trás. Fica atento, Galícia. Se esconda. Só se esconda, rapaz. Deixa ele se lascar. Vai se curando, Galícia. Tá construindo ali, ó. Construindo ali. Cuidado que ele vai vir por cima, Galícia. Bota a 12, Galícia. E... A 12, Galícia. Ele não tem 12. Não tem 12. Tá putz. Essa arma aí não. Ela demora muito pra atirar, velho. Vai, Galícia. Ronde, pô. Deixa ele... Ah, tá. Vai lá, Galícia. Vai. Não vou dar pressão, não. Vai. Ele vai ter que vir aqui. A rocha para si. A rocha para si. Ele tá com medo também. Fica aí que ele vai tentar pegar. Ele vai tentar pegar muito, velho. Tô vendo ele. Cuida costa. Não é direito, só. Tô vendo ele. Posso atirar? Calma, calma, calma. Calma, calma que essa é nossa. Se ele tiver sem esse arrasado. Calma aí, calma aí, calma, Galícia. Ah, lá, é lá. Se tiver vendo. Eu tô vendo ele. Eu sei onde ele tá. Mete fogo. Ele vai pra aí, pô. Ele tá... Ele não tá na área safe, não. Eu vou esperar aí. Ele vai ter que vir pra cá. Vai se afast... Se desce... Ele não sabe acertar, Galícia. É só isso. Vai se afastando e vai pra dentro do circo. Tenta se... Isso, Galícia. Ele não sabe acertar. Agora ele te viu, Galícia. Corre, corre. Ó, Galícia. Aí atrás, tem loot aí, atrás, Galícia. Dá pra você pegar alguma arma ali. Cuidado que ele pode ir por trás. Aí, ele se matou. Boa, Galícia. Aêêêêêêê. Caraca, velho. Essa tem que... Essa tem que enfrentar, velho. Fechar com chave de ouro. Essa... Essa a gente fecha. é nóis velho é nóis boa galera GG primeira vitória aí no esquadrão aí galera fechamos nossa velho é nóis boa boa GG aí ô Galicia GG mano eu sabia porque eu tirei eu tirei muita vida dele lá velho eu tirei muita vida dele não morreu quer dizer passou o negócio nele lá e não viu correu na hora que eu falei eu vou ruxar eu falei vou me matar mas eu vou ruxar puxei nas costas do cara velho nas costas do cara tava com esse cara ele ainda caraca velho onde tinha uma caixinha ali em cima